E será que O Beco do Pesadelo de 2021 é uma boa nova versão dessa história ou será que é só um grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme O Beco do Pesadelo. E O Beco do Pesadelo lançado agora em 2021 é a nova versão do livro de O Beco do Pesadelo. Vale lembrar que é a nova versão porque em 1947 O Beco do Pesadelo já havia ganhado uma adaptação para cinemas. Então essa é uma nova versão, uma nova visão feita pelo excelente diretor Guilherme Del Toro, diretor de Oscar e de filmes fantásticos. Além do Guilherme Del Toro, esse filme também tem um elenco estrelado com nomes fantásticos como Bradley Cooper, Tony Collette, você também tem William Defoe, você tem por exemplo Ron Perlman, você tem um elenco vasto aqui. Mas isso prova que não adianta você ter um diretor fantástico, adianta você ter um elenco tão estrelado, com nomes tão fortes, que não quer dizer que o filme vai dar certo se ele não for uma boa adaptação. E é assim que eu vejo O Beco do Pesadelo. O Beco do Pesadelo para mim de 2021, ele é um filme que o potencial está ali, você vê em todos os pontos, mas parece que ele nunca funciona. O Beco do Pesadelo é aquele típico filme que parece que ele sempre parece que vai pegar no tranco em algum momento, ele vai funcionar e ele nunca funciona. E quando parece que ele está funcionando, ele pisa no freio e volta a estaca zero. Porque O Beco do Pesadelo é um filme que conta uma história, um mistério, e até essa parte do personagem do Bradley Cooper ser uma pessoa que engana os outros, que não é tão interessante assim para ser bem... A ideia é interessante, a história é interessante, mas o personagem do Bradley Cooper não é empolgante, ele não é interessante, muito por causa da direção e da atuação do Bradley Cooper. Quando você está vendo o filme, você não consegue criar um contato com aquele personagem, criar uma ligação com ele. Então, você não sente nada por ele, você não sente nem um carinho pelo personagem, uma vontade de querer acompanhar a história dele, mas também não sente uma raiva por ele, a ponto de desgostar dele. Então ele é um personagem que você não sente nada, e eu acho que era fundamental que você sentisse algo por esse personagem, para você gostar do filme como um todo. E sem contar que eu acho que o Guilherme Doutor, nesse ponto, eu acho que ele ficou muito preso em algumas amarras nesse filme. Porque ele é um diretor muito autoral, e ele é um diretor que consegue colocar muito a sua mão dentro dos seus filmes. Não apenas na parte da direção, como ele dirige o filme, mas também no visual do seu universo. O seu universo sempre tem um visual muito próprio e único, que marca muito os seus filmes. E isso não tem um beco do pesadelo. E por isso que eu falo que eu acho que ele ficou muito amarrado, porque essa é uma adaptação de uma obra. Então eu acho que ele quis mostrar o máximo possível da obra, e deixou menos da sua autoria nesse filme, e mais tentar fazer uma adaptação fiel ao livro. Mas eu não acho que isso funcionou aqui. Pra mim, o filme tem sim pontos muito positivos. Como eu falei, ele tem um elenco bom. E tirando o Bradley Cooper, os outros atores estão bem. Eu acho que tem muito desperdício de talento aqui. Principalmente a Toni Collette e o William Defoe. São dois personagens que me interessaram muito no conceito, me interessaram muito de como eles poderiam se apresentar dentro dessa história. Eles são simplesmente jogados de lado. Poderia sim ter mais participação nesse filme. E eu acho também, que foi o que eu falei. Eu acho que esse filme, ele tem momentos bons de direção. O Guilherme Doutor, ele acerta em muitos pontos. Ele não acerta muito na direção do Bradley Cooper. Mas o filme, ele consegue construir muito bem a aura daquele circo no começo do longa. Ele consegue construir como aquele circo é meio que uma família pra aquelas pessoas. E na frente, quando ele chega em Nova York, ele também consegue mostrar como aquela cidade tão gigantesca destrói aqueles personagens do Bradley Cooper e da Ru Neymar que estão acostumados a viver num lugar mais familiar, não tão grande como aquela grande cidade, e está destruindo aqueles personagens. Nesse ponto, ele consegue construir bem. Mas o filme, não tem um protagonista que te interessa. E tendo um protagonista que não te interessa, a história não funciona. Porque parece que ela nunca anda. Que ela nunca acontece. Pra mim, o filme é chato, arrastado e muito maior do que ele precisava ser. Pra história que tá sendo contada, duas horas e meia de filme não era necessário de maneira nenhuma. E porque eu falei que o filme, lá no começo da crítica, ele parece que ele vai, mas nunca vai. Porque no começo do filme, o começo do filme, ele é chato e arrastado. Porque o personagem do Bradley Cooper fala muito pouco, quase não fala, e você não consegue criar uma ligação com ele durante os primeiros 15 minutos de filme, por exemplo. E aí, quando vai entrando no circo, você vai se envolvendo com aqueles personagens, se envolvendo com aquela trama, se envolvendo com tudo que tá acontecendo, e parece que o filme vai crescendo dentro de você. Você vai querendo ver mais. E aí, simplesmente, o Bradley Cooper muda, tem uma morte no filme. O Bradley Cooper e a Runei Mara vão sair do circo, e nesse ponto que o filme parecia que tava engrenando, ele vai pra Nova York e pisa no freio de novo. Apresentando uma nova premissa, novos personagens, uma nova dinâmica, e através disso, de novo, o filme demora pra acontecer. Ele te perde de novo. Ele demora pra construir aquela parte. E quando constrói, já tá muito no final do filme. Você já não tá mais ligando tanto pro que tá acontecendo. Até a virada final, que é super interessante, super bem feita, super pessoal, e que passa uma mensagem poderosíssima aqui, sobre álcool, sobre aceitação, como a ganância pode destruir uma pessoa, até uma mensagem poderosa no final, acaba nem sendo tão bem feita assim, porque poderia ser construído de uma forma melhor, poderia ter personagens mais interessantes, que abalasse e chocasse quando chega no final. Quando chega no final, por mais que você fique abalado com o final, com aquela virada final, você só pensa em uma coisa. Ainda bem que esse filme acabou, porque eu não aguentava mais ver ele. Um filme que é muito travado, muito parado. E a falta dos personagens, como eu falei, a falta dos personagens mais interessantes, acaba decepcionando sim. O filme tem uma boa tele sonora, tem de modo geral uma boa direção, e também tem uma boa fotografia em vários momentos. Sem contar que eu gosto de algumas discussões que o filme apresenta, que nunca é bem explorada, mas que apresenta sim, e que poderia ser melhor feita, se talvez núcleos fossem melhor desenvolvidos. Além disso, eu também acho que o Beco do Pesadelo, ele é um filme que ele tem um começo parado, lento, mas que tenta construir um mistério, que chama a sua atenção, poderia ser melhor desenvolvido. Eu acho que o grande ponto de o Beco do Pesadelo, quando você vai começar como eu falei, além de ser um filme muito travado, eu acho que esse é o grande problema. Você sempre vê um potencial maior em tudo que ele apresenta ali. Atuação, personagens, atores que estão envolvidos, a história, a trama, histórias paralelas, conflitos paralelos, tudo nesse filme, parece que poderia ser muito melhor do que foi. Então, quando você termina o Beco do Pesadelo de 2021, o seu pensamento não é nem que o filme é terrível, horrível, você pensa que ele é um filme bem mediano, com o potencial de ser um filme excelente, e por isso que ele te decepciona tanto. Concluindo, o Beco do Pesadelo de 2021 é um filme com potencial gigantesco, tanto pela história, como para quem está envolvido na direção, como pelos atores. Mas, de modo geral, esse filme é uma grande decepção. Chato, arrastado, com personagens mal apresentados e mal desenvolvidos, premissas que não são bem desenvolvidas, e um filme que tinha um potencial gigantesco, acaba sendo, sim, uma grande decepção. E por isso que eu fecho o Beco do Pesadelo de 2021, com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, o que você achou dessa nova versão de o Beco do Pesadelo? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.